E o dia 20 de novembro, para mim, significa um dia muito importante. É que esse dia não seja lembrado também só apenas no mês de novembro. Mas é o mês que nós destacamos bastante ainda a importância de falarmos de consciência negra. Justamente porque ainda, infelizmente, não é possível falarmos de consciência humana. Porque ainda tratamos o outro com desigualdade, tratamos o outro com grau de inferioridade. Olhamos para o negro como se ele não pudesse ser o protagonista da sua história. Como se ele não tivesse contribuído também para a história. A gente vê isso através das palavras de cunho racista que ainda estão tão presentes. E aqui na escola, no espaço da escola, é o lugar de transformação. É o lugar que nós lutamos e enfatizamos a importância do dia da consciência negra para refletir, para agir. E, enfim, é aqui o lugar que a gente precisa levar a transformação que a sociedade tanto busca. É nessa luta contra o racismo como um problema não só do negro, mas um problema de toda a sociedade se unir e estarmos juntos nesta luta contra o racismo. E aí E aí E aí E aí